Pronto Pedro Nós batalhamos muito bem É Foi fácil de derrotar aquele bandido né É Galera é o seguinte Hoje aqui no Minecraft Teve um ladrão Dentro do McDonald's né Que tava disfarçado de Atendente né É a atendente Atendente Pois é Bom O que você trouxe Pedro Bom eu não aguentava Mais de eu ficar sem fome Olha eu trouxe Dois packs de Hambúrguer Meu Deus do céu Pedro Por acaso você vai Aumentar a família inteira com isso Não vai ser só Pra mim mesmo e pra Amanhã Quer dizer Vai ser só Hoje E amanhã Mas Hoje Mas Hoje pode mais Amanhã por acaso Vai deixar o hambúrguer Guardado Não vai ficar estragado Acho que não né Ai meu Deus do céu Desde quando você é guloso Desde Agora Agora É né agora Ai meu Deus não vou falar nada viu Pois é Agora Vamos comer Mas não comi muito Não viu Pedro Tudo bem Agora Vamos Encontrar comida E ai Encontrou Tem comida ai Pedro Não tem comida não Pedro O que foi Por acaso Você comeu ou não 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 comi não Ai meu Deus do céu galera Não tem comida Aqui em casa Ai meu Deus Agora lascou Vamos ficar morrendo de fome Oi Não aguento mais Minha barriga tá Aumentando assim Calma calma Pedro Não fica assim nervoso não viu Por causa De uma falta de fome Ai meu Deus Tá Tá bom Não vou ficar mais nervoso não Mas ainda bem Que tem um hambúrguer né Vou comer muito Tá doido Oi Por que que não pode Você sabe Com o hambúrguer Dá dor de barriga Dá dor de barriga Com o hambúrguer É Ah não sabia disso não Pedro O que foi Por acaso Você teve alguma dor de barriga Quando você comeu hambúrguer Não Por que Teve mesmo Não Tenho certeza Tenho certeza Absoluta Absoluta Absolutamente Absoluta mesmo Meu Deus Meu Deus O céu Ah não vou falar nada Viu Ai E agora Que que eu faço agora Gente O Pedro Eu nunca vi o Pedro Comendo tanto assim Agora só pensa em hambúrguer Ai meu Deus Não vou falar nada Viu Deixa ele comer né Agora Leão O que você tá fazendo aí Leão O Edson Você quer mais hambúrguer É Me dá só um Só um Tá Tá bem Eu vou te dar Deixa eu ver Eu vou te dar Muitos hambúrguers Pra você Muitos hambúrguers Sim Eu não Tá maluco Só um Só um mesmo É Deus Tá bom Tá aqui Eu não quero oito hambúrguers não Quero só um E pronto Tá bom Muito obrigado Leão O que você tá fazendo aí Não vai falar não Edson O que foi Esqueceu que o Leão É um gato Que não fala né Ah É verdade Animais não falam Mas só o papagaio Que falam né É né Ai meu Deus do céu Eu não pensei nisso Tá É o seguinte Pedro Tenha certeza que você comeu Não Qual que não Você não comeu Então Por que tava vazio Olha Eu Eu acordei cedo Eu Eu fui só no McDonald's Tá Pedro Você comeu Não comi não Comi só Meu lanche Que eu comprei né Agora você vai ver Agora você vai ver Agora você vai ver Pedro Quero ver galera Quem vai mentir pra mim né Agora você vai aprender Ah não mentir mais pra mim Viu Pedro O que você vai fazer Você vai ver Ai gente Quero ver se o Pedro Vai mentir pra mim hein Quero ver Deixa eu pegar Deixa eu pegar A poderosa É essa É essa A espada de Rocha matriz Tem 100 de dano Dá um hit só Depois assim Tom É Pedro Se você não falar a verdade Eu vou transformar você em pedacinhos Cadê você Como assim em pedacinhos Não Não Edson Não Conheça a espada É a espada de Rocha matriz né É E tem 100 de dano Eu vou Dar um hit só em você Não Ai Calma Você sabe que essa machuca Essa machuca Me conta a verdade Se não Vou te dar uma espada Na sua cabeça Se ficar esperto comigo Calma Calma Posso explicar Posso essa espada É Eu tô aqui Na frente de você Viu Não Ó Você tá chegando Perto de mim Tá chegando Perto de mim É Essa espada Dói Viu Tá Mas Se não vai você Então Quem foi É Claro Que não fui eu Eu acordei Só pra Tomar café da manhã Mesmo Então Por que que o leão Quer Dizer alguma coisa De miar Eu não tô entendendo E é um animal Né Ai É Não 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 Eu só te Te dei um tapa Só Só isso Fique esperto Comigo Não Senão você vai ver Tô Então É aí Pedro Que foi Tô aqui Vem pensando Eu acho que Eu acho que eu tenho uma poção Pra gente Entender Que os animais estão falando Exatamente isso Vamos 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 lá Ai Onde Não sabe Não Deixa eu ver se tá aqui comigo Ah Tá aqui Bom Tá dizendo que é Resistência e o fogo Mas também é ação de animais Também É Vamos É Aliás O que o leão tá fazendo aí Pela janela Eu não sei Eu acho que ele tava ouvindo A nossa conversa Ai O leão Você é muito misterioso Hein Vem cá Você vai se machucar aí Tá louco Mas ele tem sete vidas Né É Sete vidas É E se for mentir Mas ele tem sete vidas Né Porque o gato Tem sete vidas Tá bem Se você tá dizendo que ele tem sete vidas Então tá Tô Então Eu Ai Espera 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 Eu acho que eu Que eu não comi Quer dizer Eu acho Acho que eu não Tomei a poção Não tomou não? Não Meu Deus Tô Deixa eu ver Boa É Pode falar com ele Leon Me diz Quem pegou a comida Que tava na minha cozinha? Eu acho que foi o Pedro Que comeu a comida Eu não acredito Eu também não acredito Pedro Ele falou que foi você Eu? Não Edson Pode ser mentiroso Isso é verdade? Ou ele comeu? Sim Foi ele mesmo Eu vi com meus próprios olhos Ele tava comendo a comida Ele falou que foi você Oh Leon Você sabia né? Não é pra você contar pra ele Meu Deus Seu agora lascou Agora tá mentindo Mas Pedro Devolve as comidas Calma aí Você sabe que essa machuca Devolve agora Calma 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 Eu vou ter que sair daqui Você vai banhar agora Pedro Volta aqui Seu moleque Volta aqui Meu Deus Você tá louco? Pula pela janela Tá louco? Ai meu Deus Eu sabia que o Pedro Tava mentindo Volta aqui Não Ai meu Deus do céu Socorro Vem aqui Que eu vou te dar uma espada Na sua cabeça Se ficar esperto comigo Não 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 Ai meu Deus do céu Socorro Socorro Alguém segurou esse menino Vem aqui Vem aqui Pedro Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai Eu vou correr Vou fugir de você Você vai Você acha que vai Fugir da sua própria casa? Você não me acha mais É mesmo? Tem certeza? Eu tenho Cadê você? Hum Ah Uou? Quem deve ter ido pra casa do Lucas? Você não me acha mais Viu? Tá bem Ai meu Deus do céu Acredito porque você Comeu minhas comidas Eu não sou esperto Ah Vanta aqui Não Eu te pego Cadê você? É Que estão Ninguém aí não Esse aqui está aqui. Ahá! Não! Não! Oh, oh, Edson! Não! Você sabe que essa machuca, hein? Sem violência, tá? Você comia minha comida, né? Eu comi sem querer! Eu juro que eu compro mais, ó! Eu te dou hambúrguer, tá? Te dou hambúrguer. Eu não quero hambúrguer! Eu quero minha comida! mas a boca e não é comida eu prefiro que a comida não é de novo prometo eu vou eu vou comprar com o vídeo está que como as comidas que é o meu comida de volta assim não como não fica bom comigo não eu vou ser bomzinho com você tá é o seguinte você promete que nunca mais não vai comer nada sem me avisar eu prometo tá tá bom ainda bem que você sempre perdoou né é mas só que você não vai comer a comida sem avisar o que você viu que muita coisa aconteceu deu só só por acaso lucas que o próprio vidro dele eu sei o meu deus do céu tá ai meu deus do céu a coisa ficou cada vez mais louca ó a próxima vez me avisa enquanto você come tá porque senão você vai se ver comigo que eu vou dar uma espada na sua cabeça se ficar esperto comigo